Fala aí Terrac, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Guiseira. Então família, vocês já estão cientes de tudo que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, né? A gente está bastante sensibilizado, a família Deboranchi já há dias a gente vem bolando, o que a gente vai fazer para ajudar e já estamos na linha de frente aqui do Tocantins, Palmas Tocantins. Estamos movimentando em parceria aqui com o pessoal do CTG, que é o Centro de Tradições Gaúcha aqui de Palmas. O pessoal está recolhendo alimento, recolhendo suprimentos para ser enviado lá para o Rio Grande do Sul. E nós estamos na Labuta, eu e a Maria Paula, para quem não sabe é minha esposa. Independente de trabalho, serviço, a gente está dedicando o nosso tempo aí, agora de tarde mesmo, conseguir pegar uma dispensa do quartel para poder ajudar. E estamos aqui já com várias caixas dentro do carro, a gente conseguiu também recolher bastante dinheiro para a gente estar comprando. Agora, 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 meu pai está indo buscar água, vou mostrar para vocês. A gente está com a caminhonete lotada de água, tem a outra caminhonete que está lá no meu pai que está com a carroceria lotada de doações que a gente recebeu. Eu movimentei lá no batalhão para receber doações, movimentei no nosso prédio e recolhemos várias doações, estamos terminando de comprar as coisas, é muita coisa, estamos comprando colchonete, estamos comprando alimento, estamos comprando fralda, a gente recebeu doação de fralda aqui também, está cheio de fralda dentro do carro. E é muita coisa. Olha, a gente começou a movimentar ontem, eu já enchi dois tanques do carro e já está na metade do tanque. Então, a gente está andando bastante para a gente conseguir ajudar esse povo. Não só a gente, tem muita gente ajudando aqui da minha cidade. Eu vou mostrar para vocês, para vocês verem a organização, como é que está. Está, assim, surreal. O pessoal está se voluntariando, isso é bastante legal. E essa é uma das missões que a gente veio ao mundo. A gente veio para servir. Servir a Deus e servir as pessoas, independente da situação. E é isso aí, família. Acompanha a gente. A gente está se voluntariando para ajudar lá também no CTG. Então, eles estão fazendo a triagem lá, separando tudo certinho. Feminino, masculino, calçados, tudo, tudo, tudo. Para quando chegar lá no Rio Grande do Sul, já está tudo organizado. E facilitar a doação, facilitar ali a entrega dos materiais. E é isso aí, acompanha a gente. Vai ter tudo gravado para vocês aí. Vou tentar gravar ao máximo. E bora para o combate, que é isso aí. Olha só, família. O tanto de caixa que a gente conseguiu encontrar, né? Doações também. Olha só. Muita coisa. O caminhonete aqui está lotado até na boca. Vamos lá buscar as águas. Já deixamos as caixas aqui, que a gente estava com um carro lotado de caixa. Já chegamos aqui para carregar a viatura. Aquela hora eu descarreguei. Estava cheio de caixa aqui dentro. Agora cheguei na Santa Clara. Vamos carregar aqui a viatura. E eu vou filmando para vocês. Meu pai já está com o carro dele ali até na boca. E vamos lá. Então, família. Já estamos saindo aqui da Santa Clara para ir lá para o CTG. Entregar os dois carros aí até na boca de água. Vamos acompanhando aí a nossa saga. Esse dia a gente vai estar fortalecendo, né, pai? O que a gente puder ajudar para mandar suprimento para vocês aí no Rio Grande do Sul. A gente vai fortalecer, tá? Estou filmando aqui agora a gente saindo para vocês participarem de tudo. Vou filmar a hora que a gente chegar. Toda a organização do CTG que está fantástico. Então, vem com a gente aí e acompanha essa saga aí. Fechou? Bora para cima. Brasil acima de tudo. O que é que deixa? Aí, família. Chegamos aqui. Olha só a organização. Olha a quantidade de água. Olha só. Mobilização do pessoal aí para enviar para o Rio Grande do Sul. Televisão está aqui também fazendo matéria. Olha só que bacana. Todo mundo, a grande maioria, na verdade, todo mundo, voluntário, tá? Pessoal aqui, ó. Organizando, separando as camisetas, masculino e feminino. Muito show de bola. Aí, vamos descarregar a outra. Olha só. Olha só. É que ela está baixa. Excelente. Acompanha com nós aí. Ela está muito baixa. Véu, não, é aqui, ó. É aqui, ó. Pode deixar, pode deixar aí mesmo, aí. Aí, não descarrega. Aí mesmo. Pode desligar, pai. Pode desligar. Aqui mesmo não descarrega. Já está dentro da boca, já. Excelente. Ajudar aqui o pessoal. Me filmem, vem. Galera, só está nas redes aí. Vou ativar mais pessoas. A gente conseguiu trazer uma quantidade boa de água aí. Esses galões maiores, né? De 5 litros. O pessoal já tinha trago esse de 1 litro, 1 litro e meio, né? Várias garrafinhas. Olha só. Show de bola. Os carros vêm carregados. Foi muito bom. Aqui ao lado nós temos alimentos. Tudo separadinho por gênero, né? Uma cesta básica. Olha só o quanto de gente. Nós juntos somos mais fortes, né? Olha só. Que bacana. Show de bola. Todo mundo aqui voluntário. Muito show. Todo mundo unido, separando as roupas. Olha só o quanto. Tanto de roupa. Que legal. Muito bacana. Não tem. Isso aqui não tem preço, família. A sensação. A sensação é maravilhosa. Muito bom mesmo. Olha só. Todo mundo aí. Muito show. Olha aí. Olha aí. É um prazer pra cá. É um prazer pra cá. Olha só. Muito show. Olha só. A organização. Bora, bora. Fazer a nossa parte. Tocantins. Família Deboré. Estamos sensibilizados. Vamos se mobilizar pra fazer a nossa parte. Aí, família. Agora nós vamos preparar as caixas. Tem umas caixas grandes aqui, boa, pra gente colocar a dredom. Que elas são encaixadas. Vamos separar uma agora. Vamos fazer o quanto eu sei disso. Meu amor, essa barreira que está aí, que você está jogando fora, ela é interessante continuar na caixa, tá? Deixa ela durinha. Tá. Então, você... Vamos colocar aqui na caixa. Pode pôr nela. Você coloca aqui. Só pra gente colocar o molde de dentro. Tá durinha. Estamos terminando de separar aqui nas caixas, né? Montamos as caixas e separamos certinho, ó. Sapato feminino pra ficar bem organizado. Maria Paula tá fazendo aqui, ó. Fechando e colocando os nomes. Mais alguns produtos aqui. Alguns feijões, macarrão. E olha só. Camionete. Até na boca. Já levamos essa camionete aqui. Mas a Capitu cheia de água, né? Mil litros de água. Que a gente conseguiu aí, de doação. Coisa boa. Muito show. Olha só. Até na boca. Tem bola. Tem kit higiênico. Tem tudo aqui, família. Olha só. Desinfetante. Muito show. Muito show. Essa é a força do povo, né? É isso aí. Tem caixonete, ó. Tudo novinho. A gente comprou. Muita coisa. Ainda a gente vai fazer compra no supermercado, tá? Tem mais algumas doações que a gente conseguiu recolher. Que a gente vai ter que ir lá no supermercado e comprar. Eles falavam pra gente que tava precisando de água. A gente levou água. Agora parece que eles tão precisando de kit higiênico e alimentação. Tamo indo lá comprar. Vão acompanhando aí. Agora. Agora a gente vai entregar lá no CTG novamente. Essa carga aqui. Então após a gente entregar essa carga. A gente em outro vídeo vai fazer. O vídeo fazendo as compras e tal pra levar. Então eu vou finalizar o vídeo quando a gente chegar lá no CTG. Beleza? E é isso aí, ó. Até na boca. A gente chama Bichona. Vamos fechar aqui. Na hora que terminar. Com lona, né? Pra não entrar poeira nem nada. Que lá tem uma areazinha de terra. Olha aí a Bichona como é que tá. Só esperando pra ser ligada. Vou pegar a visão. Bora, bora. Acabamos de chegar aqui no CTG. Olha só. Chegamos com a picape aqui. Mais algumas coisas. O trabalho continua. Bora movimentar. Produto de higiene. Estamos fazendo tudo aí. Pessoal aí ajudando. Água eu deixei mais cedo aí. Deixei mil litros de água aí. A gente já deixou separadinho pra facilitar também. Tá tudo nomeado. Pode vir, pai. Pode vir. Pode vir, pai. Um metro e meio. Pode vir, pai. Um metro e meio ainda pra trás. Excelente. Excelente. Pode tirar? Pode tirar. Tá tudo com os nomezinhos. Tudo do que quer. O negócio tá tudo enlançadinho aí, ó. Tudo bacaninha pra não ficar... Bota a boca na bocadinha. Tá tudo separadinho. Tá chave certo? É, esses daí elas não vão nem abrir. É só... Picar lá no Minapia. É como tá organizadinho. Brinquedo. Brinquedo. Tá tudo com os nomes, ó. Brinquedo. Facilitando o serviço do pessoal aí. Tudo. Vamos fazer um carrinho que vai pra esse lado aqui e um que vai pro outro lado aqui. Aqui, ó. Foi aqui nesse carrinho aqui. Esse ali é água sanitária, viu? Esse fraldo tá nesse carro ou tá nessa? Bota o teu, pega o teu carro. É a legislação. Dá pão pra criança aí, então. Água sanitária lá, claro. Pão. Aí, põe esse... Cochonete no ouvido também. Cobertor. Então, família. No dia lá foi muito correria. Acabei não finalizando o vídeo. Vou finalizar aqui agora. Espero que vocês também aí na cidade de vocês ou aqui em Palmas também, quem estiver vendo esse vídeo, também esteja sensibilizado com essa situação do Rio Grande do Sul. Comenta aí se você estiver sensibilizado, se você estiver se mobilizando aí também na sua cidade, tá? Que eu vou olhar todos os comentários. Não se esqueça de deixar o likeão. Compartilha com os amigos. Compartilha aí. Vamos motivar mais e mais pessoas a ajudar o pessoal no Rio Grande do Sul nessa hora tão importante. Fechou? Tamo junto, família. Valeu. Fui.